E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo um vídeo com tudo, literalmente, tudo que você precisa saber pra jogar o Remote Dual ICS. Sério, a gente vai falar tudo aqui. Como é que vai, como é que não vai, o que acontece, o que não acontece, o que precisamos fazer pra jogar. Então, assim, vai ser bem, bem legal. Esse vídeo aqui é basicamente um grande resumão, e é um grande resumão dos fax que a Konami disponibilizou sobre o ICS. Por isso mesmo, estarei linkando os fax na descrição, tá certo? Então, se ficar alguma dúvida aqui, ou tu pode perguntar, ou tu pode colocar na descrição, que você pode entrar no link da descrição e você vai lá e olha, beleza? Bom, antes também de começar a falar sobre o ICS em si, eu devo citar que a Element4.com.br é a prestacionadora oficial do canal e a maior loja de cara de games do POE. Por isso mesmo, o link deles tá tanto na descrição quanto no comentário fixado. Então, vai lá e verifica com eles lá, porque você quer alguma carta pro seu ICS? Cara, é a Element4, a melhor loja que você pode comprar suas cartas, porque cada real que você coloca lá ajuda diretamente o canal. Então, vamos começar pelo começo? Que a melhor maneira de começar é começar pelo começo. O Remote Dual ICS será realizado no final de semana do dia 10 e 11 de julho, porém, haverão aplicações até mesmo até o dia 1º de agosto. Como assim, Rafael? Eu vou explicar mais pra frente. Mas, saiba que, a princípio, pra você jogar o Remote Dual ICS, você precisa ter o dia 10 e dia 11, tá bom? O evento no dia 10 começa ao meio-dia, horário de Brasília, e será organizado, pelo menos na parte brasileira, pela Daisuke, a loja lá de Manaus, que já conhece a loja, já fez várias coisas legais com ele. A gente fez uma vez o torneio beneficente, que foi incrível, e eles foram responsáveis da parte do Brasil por isso. Então, agora, Rafael, quanto eu preciso pagar pra jogar o Remote Dual ICS? O valor da inscrição é de R$75. Ah, Rafael, R$75, que isso, muito caro, não, pelo amor de Deus. Gente, vocês não fazem ideia. Se você pagar os R$75 pra jogar, você ganha. Por R$75, que é o valor de 3 boosters, você vai ganhar. Os 3 boosters, vai ganhar um PlayMed de inscrição e um Field Center de inscrição. Cara, isso é muita coisa, isso é muita coisa, isso é muito legal. Vale citar também que todos esses prêmios de inscrição só serão enviados depois do dia 13 de agosto, tá bom? O torneio vai acontecer 10 e 11 de julho, e os prêmios de inscrição vão só depois do dia 13 de agosto, que é quando lança a coleção Dama, né? Que vai ser a coleção oficial cujos boosters serão dados ao longo do torneio. Pra receber a premiação, entretanto, pra você receber essa premiação de inscrição, o PlayMed, os 3 boosters e tal, você precisa jogar pelo menos 3 rodadas, tá bom? Ou seja, não pode fazer 0-2 drop, não. Você precisa jogar pelo menos até a terceira rodada. Aí, depois da terceira rodada, perceberam que já não tem mais chance de se desenvolver bem no torneio e quer dropar pra, sei lá, pra almoçar com a família, pra jogar side event, beleza. Mas, cara, pelo amor de Deus, não se inscreve e não joga as 3 rodadas, porque senão você simplesmente não vai ganhar nada. Você não vai ganhar os 3 boosters, não vai ganhar o PlayMed, não vai ganhar o Field Center. Então, por favor, joguem as 3 rodadas, certo? As inscrições, Rafael, como é que eu me inscrevo? Tá bom, as inscrições, eles vão ter um link próprio, esse link não tá disponibilizado ainda, o link será disponibilizado a partir do dia 30, que eu tô gravando esse vídeo aqui terça-feira, mas a partir de amanhã, dia 30 de junho, quarta-feira, que é quando esse vídeo aqui vai ser postado, já vai ter o link. Então, eu vou deixar o link na descrição se na hora que eu postar o vídeo já tiver sido liberado. Caso não tenha sido liberado, quando liberarem, eu posto aqui, eu coloco tanto na descrição desse vídeo quanto na aba Comunidade, então vocês vão lá, olham e tal, e se inscrevem, beleza? Você tem até o dia 6 de junho, seja de julho, no caso, para se inscrever. Qualquer inscrição depois do dia 6 de julho, seja no dia 7 ou no dia 8, no dia 9, não pode se inscrever, qualquer inscrição nesses dias te faz começar com match loss, ou seja, você só vai entrar para jogar a partir da segunda rodada e vai começar com uma derrota na primeira rodada. Por isso mesmo, se inscreve até o dia 6 de julho. Não é tanto tempo assim, tipo, são 7 dias para se inscrever, cara. Se você não se inscrever em 7 dias, pelo amor de Deus, né, amigão? Você está esperando o quê? Não é bagunça também? Então se inscreve para você poder começar o torneio e poder jogar desde a primeira rodada. Legal? Legal. Haverão múltiplos grupos, tá bom? Porque esse aqui é um remote duel que vai ser para a América Latina inteira, certo? Ah, Rafael, então quer dizer que eu vou jogar com o mexicano? Calma, não é assim. O dia 1 será realizado, será separado em grupos. Eles vão pegar ali a quantidade de players e vão separar em grupos. É muito provável que o dia 1 seja só realizado entre brasileiros, ok? Que no dia 1 você não vai ter que jogar com gringo. E aí, a partir disso, existirá uma certa quantidade de pontos que são necessários para fazer para se classificar no dia 2. E aí sim, se classificando no dia 2, você que se classificou, todos os brasileiros se classificaram, todos os gringos, chilenos, argentinos, toda a galera da América do Sul. A América Central é outra história. Mas toda a galera da América do Sul que se classificou vai jogar em um evento só no dia 2, certo? E aí, a partir daí, a gente vai ter o nosso Top 32 do ISS, certo? É importante que, depois que você se inscrever, no dia 7, eles vão divulgar quem está em cada grupo. Então, por mais que, provavelmente, todos os brasileiros vão estar no grupo da Dask, cara, entra lá no site, daí, joga um, joga ele no seu Google, fala, pô, deixa eu ver aqui onde é que está meu nome. Sem problema nenhum, tá bom? Não custa nada, né? Você chegar e olhar, pelo menos. Então, checa, por favor, não faz essa cagada. E aí, depois que você checar, você já entra ali em qual grupo você vai ficar. Até porque, como vocês podem ver nas imagens, tem vários grupos, né, que vão ser organizados. Tem loja da Argentina, tem loja do Equador, da Colômbia. Então, vai que você acabou ficando num deles, tá? Está aparecendo tudo aqui, inclusive. Outra coisa que eu acho importante explicar é que a regra do tempo vai ser a normal, tá bom? Isso não é muita novidade. São 50 minutos de tempo e aí acabou o tempo até o final da fase. Vocês já sabem como é que funciona. É bem básico a regra do tempo que a gente vem lidando desde 2018, eu acho. As decklists deverão ser mandadas pelo jogador, via Discord, no server do torneio, para a pessoa indicada para tal. Vocês podem ver aqui nos fax, tal, que tem em cada loja que você for, em cada grupo que você ficar, tem um nome específico de uma pessoa que é para ele que você encaminha sua decklist. Mas a sua decklist deve ser enviada somente do dia 7 ao dia 8. Não manda decklist dia 6, cara. Não faz isso, pelo amor de Deus. Do dia 7 ao dia 8. Manda no dia 7, para não dar merda, inclusive. E aí você pode usar o Neuron, o aplicativo da Konami, o Yu-Gi-Oh Neuron, para fazer a decklist. Ou você pode usar também aquele PDF lá do KDE, que você pode preencher normal. Tipo, o papel de decklist mesmo. Tem o nome ali, seu nome, seu cosis, 40 cartas, o R, que é a letra inicial. Monstro, Spell, Trap, tal. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Enfim, vocês podem preencher da maneira que vocês quiserem, mas tem que enviar para a galera que está aparecendo o nomezinho aí. Muito importante citar que King's Cart não vai ser uma coleção válida para o torneio. Ou seja, cartas como o Topic, o F0 novo aí que faz Negate, não serão válidas para o torneio. Visto que a data de lançamento dessa coleção é depois da data que você pode mandar as decklists. O número de rodadas desse torneio vai variar dependendo da quantidade de players, o que também afetará a quantidade de pontos mínimos para fazer dia 2, e quantas rodadas terão dia 2, e qual que é o Topic, certo? Então tem a tabelinha aqui que vocês estão vendo e tal, mas se você fizer dia 2, você vai jogar com os gringos e com os brasileiros que certificaram. Eu acho que esse daí é o grande resumão de quantas rodadas vão ser. Agora, vamos falar de prêmio. A gente gosta, né? A gente fala, mas a gente gosta de prêmio, né? Bom, vamos lá. Se você, jogador, fizer dia 2, só isso, só atingir a quantidade de milhões de pontos para fazer dia 2, você vai ganhar um Field Center especial. Só, pronto. Agora, se você fizer Top 32, do primeiro ao Top 32, você vai ganhar um playmatch de Top Cut, que vai ser uma coisa bem exclusiva, porque vão ser 32 na América do Sul, 32 na América Central, 32 nos Estados Unidos, 32 na Europa, e é isso, acabou. É isso aí, a disponibilidade. Ou seja, é um playmatch extremamente exclusivo, que não vai ser distribuído, não vai ser casa da Manjoana, com esse playmatch. Então, isso é legal pra caramba. É um playmatch que tende a ter bastante valor embutido. Ou seja, do primeiro ao 32, você ganha um playmatch, mais um convite para jogar o próximo nacional e continental. Provavelmente só quando voltarem os torneios presenciais, né? Vocês sabem como é que era. Por exemplo, quando você topava um regional presencial, você ganhava esse convite, e aí você podia jogar o continental, e podia jogar o nacional também. O top 8, né? Agora voltando, lembra que eu falei que vai acontecer um negócio envolvendo o dia 1º de agosto? Então, o top 8 desse ISS vai ganhar um convite. Ou seja, o top 8 não vai jogar até o fim. Como assim, Rafael? Meu Deus! O top 8 não joga até o fim, porque o top 8 vai ser convidado para jogar um mata-mata de top 16, no dia 1º de agosto, junto também com o top 8 da América Central, né? México, Guatemala, tal. Enfim. Aí, ou seja, você vai aparecer na stream oficial da Konami. Cara, isso é legal pra caramba! Você tem noção disso? Você vai ser convidado para aparecer na stream oficial da Konami, jogando com os 16 melhores jogadores, quase praticamente, na América Central e na América do Sul. Na América Latina inteira, os 16 melhores vão ser convidados, né? Os top 8. Enfim. Isso é bem legal, isso é uma coisa bem importante, e, cara, vale a pena pra caramba. Porque eu joguei o Invitational, e, cara, para jogar o Invitational, a Konami mandou um monte de coisa, então, suponha eu que eles vão mandar de novo. Se classifica. Vale muito, muito a pena. Enfim. Do 5º ao 8º, você ganha uma Prize Card, um Nintendo Switch, uma Custom Case para esse Nintendo Switch, o jogo de Yu-Gi-Oh! para Switch, e 12 Boosters de Liove e Blazing Vortex. Terceiro ao quarto, você ganha Prize Card, Troféu, Playstation 5, 24 Boosters de Liove e Blazing Vortex. Do segundo lugar, você vai ganhar Prize Card, Troféu, PS5, 24 Boosters de Liove e de Blazing Vortex. E se você ficar em primeiro lugar, você vai ganhar uma Prize Card, o Troféu, PS5, o Switch, o Case da Switch, no caso, o jogo de Yu-Gi-Oh! para a Nintendo Switch, 36 Boosters de Lightning Overdrive, e 36 Boosters de Blazing Vortex. Cara, essa é uma das melhores premiações que a gente já teve em muito tempo recente. Fazia tempo que a gente não tinha uma premiação tão legal nesse aspecto. E, cara, é muito importante que vocês joguem o remonte do ISS, porque a exclusividade desses itens é um bagulho que é muito doido. As coisas que vão aparecer nesse torneio são coisas que, esse playmatch, por exemplo, não vai ter mais, tá, gente? Isso é um playmatch extremamente exclusivo, que vai valorizar. Esse tipo de coisa é coisa que tende a ganhar um valor embutido ao longo do tempo. Então, é extremamente importante que você jogue o remonte do ISS. Ah, mas Rafael, eu não gosto de remote duel. Beleza, mas você gosta de dinheiro, né, amigo? Se você gosta de dinheiro, você tem um playmatch ali, você vai ganhar muita coisa só para se inscrever. Joga, cara, joga! É uma oportunidade única que a gente tem de jogar, você que está jogando da sua casa, sei lá de onde você é, você vai poder jogar remote duel com os melhores jogadores do Brasil e da América Latina, cara. Isso é muito, muito, muito incrível. Então, sem muito mais enrolação, muito obrigado por estar aqui. Dá like, se inscreve no canal. Se tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários que eu e o pessoal da Dice que a gente pode tentar responder para vocês. Muito obrigado. Falou!